Pois é, estou aqui, eu aqui Pede que você está chegando aí Estou aqui, eu aqui querendo Querendo, na realidade Eu queria ajudar o Zé Nui, né? Mas muitas vezes Ele pensa que essa minha ajuda Não serve para ele, ele acha Não sei o que ele está achando Aqui temos uma carroça de burro Aqui, né? Está aqui do lado aqui Mas eu não ia trepar nela Para tentar ajudar o Zé Nui, está trepado aqui lá Mas não vamos trepar não, pode ela cair aí comigo Que ela está mal escorada ali, né? A carroça do rapaz trazer Carregar aí um material Zé Nui, aí está dando certo lá em cima? Já deu, cara Ah, já deu, né? Já deu certo, cara O Zé Nui, hoje está O Zé Nui, hoje está cheio de lera A gente conversa com ele A gente fala de um jeito Ele responde do outro Ajudar o Zé Nui, aqui Que ele vai Querer botar esse caibo Esse caibuzinho ali Segura aí Que o besouro vai levar o caibuzinho ali Que ele vai botar esse caibo ali naquela lateral ali Aí está meio apertado aí Zé Nui Está apertado aqui Está apertado Aí não entrou na brecha ali Não está apertado Ele vai vir aqui por dentro mesmo Eu vou por aqui mesmo Sei que quando dá uma hora dessa aí Que o sol assim está um pouco quente Agora é meio dia aí E uns minutos Ele já almoçou, entendeu? Eu não sei se o Zé Nui já almoçou Ou se ele já fez algum lanche Na hora dessa não é hora do cara estar perto do prendeiro assim Perguntando alguma coisa a ele não Ele vai encaixar as caibas aí Bem debaixo aí, é? Não, eu vou botar por cima Olha aí, olha Não é por baixo não que você vai botar É por cima para cá Rapaz, agora esse aí está ficando acumulado, olha É por cima, eu vou botar É por cima, né? É por cima Não é por baixo não, é por cima O bicho está todo cheio de leve essa Toda hora que eu falo com ele Ele está me dando fora Está dando certo aí Zé Nui? Eu vou botar para recorrer para não dar certo, né? Tudo quanto eu posso dar certo É, né? 21 Eu não tenho que fazer dinheiro, né? Eu não tenho que fazer dinheiro, né? Cuidado para não acertar os dedos aí Acertar no dedo aí, né? Aí meu bem-tempera, viu? Nunca aconteceu Nunca? Rapaz, nunca aconteceu agora para acertar o dedo O cara que atrapa com ferramenta assim aí é perigoso, opa Eu não estou ficando maluco, eu tenho uma Olha lá É perigoso, o cara errar aí Em vez de acertar no Acertar aí no As laixotas, acertar no dedo aí Eu não costumo errar não, meu irmão Não, né? Eu não costumo errar não Mais uma hora o caba erra, rapaz E aí? O Zé Nui está lá trepado assim No tamanho do chiclete E o sol está quente, rapaz Eu até A minha gastada Eu vou mais para ali, para longe Ali Vai de almoço Vai de almoço O Zé Nui está a minha gastada Eu vou me afastar um pouquinho dele Deixa ele travar um pouquinho Ele vai ficar mais zangado ainda Pai Zé Nui Tu tem uma habilidade da porra, né? É para dar em cima Cuidado de tu escorregado aí não, mestre É, também Trinta e cinco anos de profissão, meu irmão Ah, não sei se deu para ouvir aí Que está ventando O homem diz que tem trinta e cinco anos de profissão Se eu cair em pé, não vou cair deitado não Se cair, cair em pé, né? Isso, senhor Isso é tu que pensa Na hora que o cara cair aí é perigoso Tem que ter cuidado, rapaz Se eu cair, eu cair em pé, né? Tem que ter cuidado, rapaz Cuidado que a gente já viu aí acidente feio aí Que o carro está trepado É, mas eu estou olhando tu aí soltinho aí Só com um pezão lá na escada e outro lá em cima Cuidado, rapaz Eu quero habilidade Habilidade, eu sei É, até que a escada aí está bem afumada a mim Está afumada É, né? Eu tenho mil anos, né? Isso é, né? Todo cuidado é pouco, né? Trepado desse jeito aí Né não? É pior que é mesmo, mas eu não tenho cair não Só cair uma vez só Caiu uma vez Caiu uma vez Deu um pulo mortal e caiu em pé Deu um pulo mortal e caiu em pé? Viu aí, galera? Caiu em pé Se o Zé Nui só quer ser danado mesmo Deu um pulo mortal, mas caiu em pé, né? Foi, né? Isso, senhor Aí dá certo aí, Zé Nui? Isso, senhor Para Deus, Zé Nui Olha aí Ah, mina, agora aí dá certo mesmo, é desse jeito mesmo Aí tem que Tem que ter um suspendendo É assim Vai, vai, bota a alavanca lá na frente, olha Vai, 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 vai Isso, aí sobe Isso, é assim mesmo Olha, estou aqui sempre dando uma ideia, olha Vai, 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 vai É, a ideia aí que eu dei foi boa Aí dá para tu botar o caio mais para lá ainda É só tu botar o caio mais para lá ainda É só tu botar o alavanca por esse lado de cá Aí Tem que ter uma boa ideia, vale mais que é dinheiro, né? Tem que ter um trabalho de oitivo não, né? A ideia que foi boa, o caio caiu aí para dentro Vai mais para lá, mais para lá Bate ele para ele ir mais para lá um pouquinho Você tem que subir a ripa para ele poder ir Esse vídeo está de quarentena, tá? Tá, está na quarentena lá Está se divertindo só vendo os vídeos aí do Zenúni Agora aí Aí Zenúni, encaixou aí aí, não? Aí Zenúni, entrou o caio aí, ó Aí entrou, né? Então dá certo Entrou, né? Cadê esse martel que eu estou vendo aqui? Tem martel aqui não Está aqui uma marreta Marreta sério Pega Pega Tem que ver se a medida assim saiu da medida da linha A medida da linha Olha aqui Não, acho que não saiu não Aí não arruma aí É, a medida ali está arruma É, trinta e seis centímetros Acho que está certo Rapaz, aí não é danado mesmo O Zenúni, até não tem olhando o que aí Chega essa baixa Não, não tem nada Não, não tem nada Não, não tem nada Rapaz, para eu pensar que a gente tomava na barragem Não tem trepazinho da casa não Olha a barragem Olha a barragem Olha a barragem Olha a barragem Bate o bicho está cheio de gracinha, rapaz Olha a barragem Não está cobrando o telhado daí não É não Não tem nada direito animal É uma lagoa aí, é É uma lagoa Olha aí, olha Olha o peixinho aí, olha Acaba sem vergonha, o Zenúni Bicho está me tirando mesmo Olha, olha o tamanho dele Isso é uma tilapa, é Tilapa é o caramba E aqui é peixe Bicho está demais, rapaz, o Zenúni Ele aí olhando a linha ali para o cima E me tirando rapaz Aqui é peixe, rapaz ? O Zenúni E o Zenúni O Zenúni O Zenúni O Zenúni E o Zenúni A barragem E o Zenúni Lá para cá você deixou ele aplicar. A gente está quebando esse cepinho aí para quê? Parece um cepinho assim para... Rapaz, isso aqui é... Aqui é para cozinhar, para eu comer. É um pedaço bom. Aqui é para cozinhar. Em cima da mesa lá. Mas não está muito cheio de gracinha, rapaz. Isso aí não é madeira para tu botar uns calças ali. Tu nunca comeu madeira não, Belado. Isso aí não é para botar ali uns calças ali, né? Para servir de remédio, cara. Para cozinhar, para servir de remédio. É, para fazer chá tudo bem. Mas a gente está fazendo uns calças para botar ali uns calças. Ai não, ai é, é. Não, você tem para cozinhar. Isso está cheio de gracinha essa porra hoje, rapaz. Vê se esse... Esse calcinho vai dar certo. Vai tomar aí, negão. Esse calcinho vai dar certo. E esse banquinho aí para quê, Zé Luiz? Para os banquinhos aí para eu dormir em cima. Isso está cheio de gracinha, rapaz. Isso dorme é numa cama, né? Não é em cima de banco não, rapaz. Esse daí é para eu dormir em cima. Vai para tal aqui também, né? É. Quer ajudar para tu arribar a ponta dele aí, velho? Vamos levantar a ponta dele? Vai para você, Léo, hein? Dora, rapaz. Está bom aí? Agora ficou bom, né? Bota aí para o outro lado, velho. Não, a Aris lá mesmo é riba. Vou tirar a minha aí para ver agora. Agora ficou bom, hein? Agora ficou bom, né? Não está gostando não. Está gostando não, está só. Só do jeito, né? Só do jeito. Agora ficou bom, Zé Luiz. Tem mil anos, velho. Tem quantos anos? Tem mil anos. Mil? Agora está velho demais. Já vê que ficava toda mil anos. Tem mil anos, velho. Eu me lembro de muitas coisas assim no ano passado. Quando tu era criança, né? É que essa tem uma... Mas eu acho que o rato tem uns cento e dez anos. Cento e dez anos? Tem cento e dez anos. Fala tipo a século, tipo a século. É para aí quantos anos eu tenho? Eu tenho uns oitenta e pouco. Mas é a minha época. Eu me lembro de tantas corraí. Eu tenho três anos. Eu tenho mais pouco macho, né? Não, porque foi errado. Eu tenho cento e tantos anos. Tem cento e tantos anos. Tem, Zé Luiz. Tem, Zé Luiz. Tem, Zé Luiz. Zé Luiz. Zé Luiz, sabia que eu estava pensando aqui. Um dia desde eu estava vendo o vídeo de um caboclo aí. Que ele diz que tem até o troféu aí de... De ser o cara que levou mais pisa. Quando ele era criança. Ele dizia assim. Mas se o Zé Luiz for contar as pisas que ele levou. Ele ganhou desse cara. Não é não? Não é verdade? Hein? Conta aí mesmo um assim. Se tu pegou assim. Que tu achou que foi boa. Eu deixava de estudar para eu ir brincar nas outras escolas. Tem que falar alto aqui. Eu deixava de estudar. Para eu ir brincar né. Ah. Então já cansei de... A mãe veio me pegar numa aula uma vez. Distância de... De cem metros. Ela foi me açoitando de cem metros. Olha aí. O Fleste está se vendo aí. Ela foi me açoitando de lá. De uma aula para outra. Davam cem metros. De distância. Ela foi me açoitando de lá dessa aula até lá em casa. Davam cem metros. De lá até lá em casa. Levando lapado. Lapado de que? Lapado. Era com a grave daqueles. A grave que tinha aqueles espinhos. Eu sei. Aquele bicho que chama de sisal. Sabe? Ela foi me açoitando lá da escola que dava cem metros. Eu passei cem metros e levando lapado. Quer dizer que foi cem metros de piso né. Cem metros de piso. Rapaz. Pois é. Um homem deixar aí. Dá para ganhar naquele cara. A boca lá. Tem um piso. Tem um piso assim também? Não. Eu apanhei mais pouco. Eu só apanhava mais. Olha. As minhas pisas eram assim. O Zé Nunes fazia as coisas erradas né. A raiva que saia no meio. Era. Aí meu pai dava uma surra nele. E eu ficava rindo. Das pisas que ele levava. Aí. Por que que eu estava rindo. Eu ia apanhar também. Quer dizer. Por causa do Zé Nunes. Eu também entrava na peia. Agora o Zé Nunes aí. Ele levou uma pisa maior. Aquele caboclo dizendo que. Se tivesse quem tivesse apanhado mais. Mais do que ele. Ele passava o cinto né. O cinturão. Passava o troféu. Aí o Zé Nunes aqui passou. Pegou cem metros de pisa. Mas cem metros de pisa. Não sabia como era cem metros de pisa. Cem metros de pisa. Foi de uma aula para outra. É lá da casa onde a mulher dava aula. Até lá em casa. Até na nossa casa né. Aí eu deixei de ir para aula. Até ir brincar nessa outra aula. Aí ele estava brincando lá. Numa borra né. Aí a mãe pegou uma garra daqueles que tem espinho. Foi me açoitando lá da casa. Da aula onde eu estava. Até lá em casa. Davam cem metros. Você pegou cem metros de pisa. Foi me açoitando dessa casa lá. Até lá em casa. Davam cem metros com o primeiro. Olha só para você ver. Minha mãe era boa na perna. Porque o Zé Nunes aí. Ela corria. O Zé Nunes aí. Corria igual um gato. Ligeiro. O pobre do Zé Nunes estava lá. Brincando de bandeirinha lá. Na casa lá. Onde nós estudava. Quando a mãe chegou lá. Que ele perdeu a aula. Para ficar brincando né. Perdeu a aula. Quando a mãe chegou lá. Pegou o Zé Nunes. Com uma folha de cinzal. É cinzal. Olha o Zé Nunes. Esse bagaço correndo lá. E lá atrás dele. Foi pé. Mãe pegou ele de pé lá. Foi até lá em casa. Batendo direto. Foi cem metros de pé. Cem metros de pé. É. Eu acho que essa pisa aí. Foi uma das grandes mesas. É para tu aprender. Vai matar a aula. Para ficar brincando né. Não arrependo não. 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 Tu achou que foi bom? Não arrependo. E nesse tempo Zé Nunes. Ele assim. Uma palmada. O Conceito Telá mais tarde. Está em casa. Chamando o Cabanaxincha. É. Não pode não. Tem uma surra no moleque hoje. Mais tarde. Conceito Telá. Está na. Está chamando o Cabanaxincha. Deu certo aí? Deu certo né. Deu certo né.